Oi, pessoal! Eu vou fazer a sua bolsa aqui dentro de cima, mamãe. Olha que vem assim com esses buraquinhos pra poder pescar. Corta tudo aqui, ó. Isso daqui vai ser a varinha. Vamos escolher, Riu. Escolhe um daqui, um daqui. Esse verde. Tá. Então pesca, Riu. Estou dando aí que eu vou. Eita! Ah, que caralho! Tem um ali já comendo. Tadinho, arranha um olho. E agora a Mika. Tá gostoso? Eu gosto. É de uva. É de uva? Agora a Mika. A Mika também. Tenta, Mika. Qual que você vai escolher? Vermelho. Então tenta ali. Ixi, a Mika escolheu o mais difícil. Não, como que você faz assim? É, eu peraí. Conseguiu, Mika? Então coloca na boca. Então, de uva, pode. O que você pescou, Mika? Olha aqui. Deixa eu ver, assim. Nossa, o que é isso? Ah, é uma baleia. Come, filha. Olha pra cá. Tá gostoso? Não. Pode. Pode, pode. Pode, filho. Ele pegou dois. Nossa. O que é peixe? Eu ia procurar. Oi, você não pescou, você comeu. Me desculpa.